Lá do céu e uma lua existem Como é que é? Esse mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando pirar Então o mar veio sem carinho Também cansou de ficar sozinha Sentiu na pele aquele brilho tocar Pela lua foi se apaixonar Luz que foi na noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é que sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se aclar Continua com a palma Continua com a palma Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão O coração é que sabe O coração é que sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão